e aí Miguel tá gostando do seu primeiro voo sim aí E aí vocês aí tão mais pesado esse lado aí como assim não é miúto tá puxando para lá eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que eu não sei eu não tô conseguindo que ele não sai o botão gente nós estamos aqui gente nós estamos aqui no bondinho do Padre Cício do outro em Juazeiro uma coisa incrível ó a cidade de Juazeiro do Norte lá embaixo show muito show vocês bondinho deveria ser climatizados eu quero eu que eu achei que tinha acontecido não você só se tiver aqui o vazio aqui das a turma fica sentada aqui olha aqui o bondinho pode ficar em pé o bondinho do norte do orto paxista passando aqui e aí a gente vai se preparar mexendo é isso aí Fique quieto pode se escolhe olha aí o olho tem isso então eu vou colocar o olho você que faz que eu não tenho óculos você escolhe aqui é nós estamos mais alto o que aconteceu gente tem que poder ter a conta se eu não quer quem viu se esse bondinho afagaceiro nessa capoeira aqui é se travar o cabomor é sem ar é isso é maravilhoso eu também maravilhoso eu tô bem maravilhoso é muito ruim era para ter alguma coisa eu tô com um ventinho eu tô aqui quieta aqui ó não tá bonito olha ó você deve ficar muito peraveado olha lá eu nem sei quando você disse peraveado o homem caiu de uma árvore tava sozinha vira sozinho viu ele pulou ele pulou? é doido e pular tá eu tinha tá com medo? tá com medo eu pensava que tem um salão imagina que só do meio dia é isso que não está porque eu compro a 10 isso que não está aqui eu pensava que um cara tinha um